Olá, eu sou Rodrigo Munari, eu sou associado da Abramos, também sou compositor, quer dizer, além de compositor, Abramos compositores, além de compositor, eu sou um cantor e sou um escritor, na verdade um contador de histórias, nesse momento de isolamento social, eu vim aqui para poder cantar duas das canções, uma originou esse livro, a outra eu conto a história nesse livro aqui, ou seja, literatura, música, tudo junto, abraçado, e eu quero que a gente fique assim também, cada um na sua casa, mas que a música possa ser o elo que nos une. Em 2016, essa canção, Ela é Minha Namorada, entrou na trilha sonora da novela Eta Mundo Bom, da TV Globo, E agora, abriu, vale a pena ver de novo, Eta Mundo Bom, e Ela é Minha Namorada. Pertinho da minha casa, tem uma casa bonita, bem mais bonita que a casa, é a moça que nela habita. Usa trança no cabelo, que enfeita com a fita, E se ela cruza por mim, o meu coração palpita. Ela é minha namorada, esse é um segredo meu, Pois só eu namoro ela, ela não namora eu. O seu rosto é uma pintura, a melhor das aquarelas, Nunca vi moça tão linda, Jamais vi mulher tão bela, Passo o dia esperando, seu sorriso na janela, Quando Deus criou a flor, estava pensando nela. Ela é minha namorada, esse é um segredo meu, Pois só eu namoro ela, ela não namora eu. Ela é minha namorada, esse é um segredo meu, Pois só eu namoro ela, Ela não namora eu. Ela é minha namorada, esse é um segredo meu, Pois só eu namoro ela, Ela não namora eu. Ela não namorada, essa é um segredo meu, Pois só eu namoro ela, Ela não namora eu. 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 Ela 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 namora eu. Caboclo, Eduardo e Mônica eu quis pegar carona nessa onda e compus Romance das Duas Flores que é essa história que eu quero dividir contigo agora espero que vocês possam ao escutar essa música se emocionar tanto quanto eu quando a compus Nego Pedro era um gaúcho que andava solto no mundo tinha mais de trinta anos a fama de vagabundo vivia com pouco luxo de rodeio em rodeio seu patrimônio as esporas o violão e os arreios já Dom Venâncio Manuel era um baita fazendeiro uns cinquenta e tantos anos cheio de campo e dinheiro ficou fiúvo bem moço não formou outra família o seu maior patrimônio Mariana sua filha universos universos tão distantes dois mundos tão diferentes mas o destino deu jeito de colocar frente a frente nego Pedro e Mariana desejo em forma de gente Mariana sorriu triste mesmo cheia de desejo sonhou por dias a fio com o Pedro lhe dando um beijo beijo a paixão nos dois queimava era coisa de destino quando os corpos se encontraram o amor se fez clandestino Dom Venâncio deu um jeito de reparar a desonra mandou que matasse um Pedro pra lavar com sangue a honra o negro não teve medo dessa sentença de morte quem tem o amor de Mariana sabe bem o que é ter sorte universos tão distantes dois mundos tão diferentes mas o destino deu jeito de colocar frente a frente nego Pedro e Mariana desejo em forma de gente prepararam a emboscada pra pegar o negro a traição um tiro veio os unindo entrou bem no coração ali na beira do rio naquela tarde insana o tiro que era pro Pedro se alojou em Mariana e assim se eternizou mais uma história de amor Dom Venâncio morreu louco ressecado pela dor mas lá na beira do rio nasceram junto a barranca duas flores misteriosas uma negra e outra branca para encerrar essa conversa para me despedir para deixar de ser monólogo pode fazer o teu comentário aí embaixo do vídeo que depois eu respondo aí vira um diálogo foi um grande prazer ter tido a tua companhia até aqui um baita abraço e fica bem